Olá, minhas velicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um assunto muito delicado e muito importante tem muitas pessoas que me mandam e-mails, comentários falando sobre como conquistar homem casado ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? então, bora comigo que eu vou mostrar e eu sempre deixo aqui embaixo, na emboca de informação, vários links sendo que um deles é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida é incrível o número de pessoas que se relacionam com homens casados e algumas delas até me questionam mas como que eu conquisto um homem casado? estou saindo com um homem casado, e agora? existem algumas situações onde a mulher sai com um cara casado mas ela muitas vezes não está sabendo porque tem caras que omitem essa informação que tiram aliança, jogam no bolso, aquela coisa de cafajete só que a partir do momento que você sabe dessa situação que o cara é casado, você tem a opção de cair fora então a partir do momento que você continua com esse cara você continua por conta e risco somente seu sabendo que você vai ser a outra sabendo que se esse cara algum dia ficar com você quem me garante que ele não vai fazer a mesma coisa que estava fazendo com a ex dele? ou seja, te trair é uma questão ética, é uma questão moral porque como eu vou fazer para o outro aquilo que eu não desejo a mim mesma? como eu vou ficar com alguém que já é de outra pessoa? sabe? não faz absoluto sentido você não deveria entrar nessa roubada até porque o que acontece com as amantes é uma coisa muito triste a pessoa fica a vida inteira fadada a ser a outra não vai ficar nos momentos mais importantes da vida natal muitas vezes no próprio aniversário dela enfim, vai ficar sozinha você é uma mulher que pode conhecer um cara bacana um cara desimpedido um cara solteiro um cara que queira estar com você para que você vai ficar com um traidor? com um traíra? na minha opinião, um homem que trai a esposa ele simplesmente não tem caráter ele não presta ah, mas a minha esposa não me dá mais atenção a minha esposa só briga comigo então separa da esposa se ela é tão ruim assim por que que você está com ela ainda? eles usam diversos artifícios e argumentos para explicar a sua falta de caráter é um cara de péssima índole que encontra outras otárias aí para fazer parte de todo este circo não caia nessa viu que o cara é comprometido nem fica de conversa gente, homem casado eu sou um tipo de pessoa que eu vejo que o cara já é comprometido sabe, a minha relação é de extrema distância não quero problema não quero, não preciso disso e você também não precisa disso, sabe existem homens solteiros por aí homens que estão disponíveis que estão querendo uma relação com você por que não esses caras por que que você vai arrumar sarna para se coçar? ainda vai ficar procurando na internet dicas de como conquistar um homem casado toma vergonha na tua cara vai buscar uma pessoa que esteja livre desimpedida obviamente que eu não vou dar dicas de como conquistar um homem casado gente, isso é uma questão ética eu fico boba com vídeos das pessoas aí dando dicas de como conquistar um homem casado pelo amor de Deus pelo amor de Deus cadê a moral, a ética cadê a responsabilidade emocional se eu fico com um cara casado tem uma mulher lá idiota esperando por esse traste que às vezes está com um filho lá dependendo desse traste infeliz eu detesto o homem casado que trai mulher já vou avisando pra mim não presta se você trai sua mulher você não presta se não tá legal se separa, poxa se separa ai que raiva eu já tô ficando nervosa já traição não rola gente pelo amor de Deus e assim eu tenho um pensamento de que o que começa mal tem uma probabilidade enorme de começar mal você vai se relacionar com um cara que é casado o cara pode até ficar com você na maioria das vezes ele não vai ficar não tá? só pra avisar mas naquele 1% onde ele fica com a amante hum hum a pulguinha atrás ó a pulguinha atrás da orelha eu não ia ficar em paz com um relacionamento desse quem me garante que esse cara não vai fazer a mesma coisa comigo? quem me garante que ele não tá me chifrando agora nesse exato momento quem me garante isso? ninguém te garante pra que ficar com um cara que não presta? com um cara que teve a capacidade de fazer isso que não tem autocontrole tem homem que não pode ver o rabo só que já quer se envolver não pode ficar com o piu piu lá quietinho sabe? são pessoas que não são confiáveis desculpa não tem autocontrole não é confiável e você aí de casa o que você achou deste vídeo? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no youtube e ter aquele botão que eu sempre falo por aqui inscrever-se é apenas um clipe você já está inscrito me siga lá nas redes sociais eu vou ficar feliz de ter você comigo um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau tchau